Oi gente, tudo bem? Meu nome é Eduarda e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as matérias que eu tive do primeiro ao terceiro período de enfermagem. Eu vou ficar olhando pra cá porque eu tô usando meu notebook pra poder ver todas as matérias que eu tive. Gente, cada faculdade tem uma grade de matérias diferentes, é muito difícil ter a grade horária igual. Então nem sempre as que eu tive no primeiro período vocês vão ter, pode ser diferente, algumas podem ser iguais, mas eu acho que a maioria é diferente, cada instituição é de um jeito. Eu tive no primeiro período seis matérias, eu vou falar aqui pra vocês quais que foram. Eu tive anatomo-fisiologia 1, biologia celular e molecular, ética, sociedade e humanidades, introdução à enfermagem, língua portuguesa e metodologia científica. Essas foram minhas matérias do primeiro período. E assim, eu comecei a faculdade nesse primeiro período, eu comecei indo pra lá. Acho que foi uns três meses ou menos, e aí veio a pandemia, eu comecei a ter aulas EAD. Mas foi bem tranquilo, apesar de que eu acho que o ensino não é igual, eu acho que me atrapalhou um pouco, porque eu fico me distraindo às vezes com algumas outras coisas. Então, eu acho que o aproveitamento é melhor presencial, né? Mas é o que tá tendo agora, então... Gente, a anatomo-fisiologia pra mim foi uma matéria muito boa de fazer, que eu já tinha uma noção, por causa do curso técnico, e eu já sabia a maioria das coisas que eles estavam falando, só aprofundaram mais. Falava sobre a anatomo-fisiologia do corpo, né? Lógico. Sobre os ossos, sistemas. Foi assim, como é a anatomo-fisiologia 1, eles falaram só mais, assim, por cima de todo o conteúdo. Biologia celular molecular é uma matéria que eu não sou muito fã, porque eu acho muito difícil, gente, decorar tudo, aprender sobre tantas moléculas, mas eu consegui também passar, fui bem, fui com 94. Mas é o que eu achei um pouco mais difícil. Ética, sociedade e humanidade é bem tranquilo, gente. Muito tranquilo, fala sobre como você deve se portar no seu ambiente de trabalho, sua ética com seus colegas. É muito tranquilo. Introdução à enfermagem, que fala sobre o começo da enfermagem, sobre as enfermeiras que teve aqui no Brasil, as primeiras enfermeiras. É muito legal também, gostei dessa matéria. Língua portuguesa, que eu acho que era para a gente aprender... Gente, essa língua portuguesa aqui foi igual da escola. Então, acho que é só o mesmo pra dar uma revisada. Não sei. Mas teve língua portuguesa. Metodologia científica também eu achei muito difícil. Nossa! Essa matéria aqui, ela é para o TCC, para a gente aprender sobre o TCC. Aí tem desde o primeiro período aqui na minha grade. Essa aqui foi a 1. Eu acho que deve ter mais umas duas matérias dessa. Porque, gente, é muito difícil. Fala sobre as normas da BNT. Só que aí vai ensinando várias outras coisas de programação, de como fazer resumo, resenha. Várias dessas coisas. Gente, eu sou péssima. Horrível. Mas eu consegui ir bem também. Com muito sacrifício, porque essa aqui foi difícil. Ainda é a D. Meu Deus do céu. Essas foram as minhas matérias do primeiro período. Gente, as minhas matérias do segundo período, eu tive anatomofisiologia 2. E como eu tinha falado que achava que a anatomofisiologia 2 aprofundava mais, aprofunda mesmo. Mas eu acho que ainda vou ter mais uma. Gente, dessas matérias aqui, como eu falei, a anatomofisiologia 2 aprofundou mais, né? Na anatomia humana, na fisiologia. A embriologia e a morfologia foi muito bom. Nossa, amei. Fala sobre os nenéns, gente. Os bebês. Sobre os trimestres da gestação. Eu gostei muito dos tecidos que compõem a gestação lá. Eu amei, gente. Essa matéria é ótima. Estudo a estrutura do SUS. Essa aqui foi difícil, gente. Porque tem muito... Ai, como é que é o nome, gente? Esqueci. Tem muita lei. Muita emmenta. Nossa, é muito chatinha, viu? Eu acho chatinha. Mas foi tranquilo de fazer também. Mas eu fui com a nota 83, gente. Que eu achei difícil. Genética e biotecnologia aplicada à saúde. Essa daqui foi tranquila. Eu gostei dessa. Apesar de que também tem muita célula. Mas eu fui bem. Gostei também. Química ou orgânica foi tranquilo. Foi com as coisas que eu já tinha aprendido no colégio. No ensino médio. Então eu ainda lembrava bastante. Foi bem tranquilo. Raciocínio lógico também foi muito tranquilo. Que é sobre o geralzão. Do que a gente... Do nosso conhecimento. Foi bem tranquilo. Eu amei. E agora no terceiro período eu tenho sete matérias. No primeiro e no segundo período eu tinha seis. Gente, eu esqueci de falar a carga horária das matérias. A anatomofisiologia ela tem 72 horas. Biologia celular também tem 72 horas. Língua portuguesa 72 horas. Metodologia científica 72 horas. Essas matérias de 72 horas tem um dia só para elas. Aí essas aqui. Ética e sociedade e humanidade são de 36 horas. E introdução à enfermagem também são de 36 horas. Como essas matérias tem uma carga horária menor. Elas duas são juntas no mesmo dia. No segundo período. Anatomofisiologia 72 horas. Embriologia 72 horas. Estudo e estrutura de SUS 72 horas. Genética e biotecnologia aplicada à saúde 72 horas. Então essas aqui são um dia só para estudar elas. Cada uma tem um dia certo. E química orgânica e raciocínio lógico são 36 horas. Então elas são no mesmo dia uma depois da outra. Agora no terceiro período eu tenho quatro matérias de 36 horas. Porque duas são EAD. As outras duas elas eram para ser presenciais. Mas também estão sendo à distância. Então as matérias do terceiro período são. Epidemiologia. Estudo do cuidado de enfermagem. Imunologia. Integração científica. Integração comunitária. Microbiologia. Semiologia na enfermagem. Então são sete matérias, gente. Então como eu tenho quatro de 36 horas. São dois dias. Essas quatro matérias são aplicadas em dois dias. Duas em cada dia. Assim, o que eu estou achando até agora? Tranquilo. Gostei de todas as matérias que eu vou ter esse semestre. Menos microbiologia. Porque, como eu já falei aqui, eu sou pérsima nesse negócio de célula, de... Nossa, gente. Eu tenho que estudar mais isso. Mas então é isso, gente. Essas são as matérias que eu tive. Essas matérias que eu estou tendo. Quando eu terminar esse semestre eu vou fazer um tour sobre cada matéria que eu tive. Assim, mostrando mesmo cada tema que os professores falaram. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Lembrando que cada faculdade tem uma grade horária diferente. Então as matérias que eu falei podem não ser as que vocês estão estudando. Deixem aqui nos comentários as matérias que vocês vão ter. Para eu ver se é igual ou se é muito diferente. Deixe seu like, se inscreva. E é isso. Tchau. Tchau.